Oi gente, eu vou dar uma folga para minhas historinhas Tá Hoje Eu vou dar Meu pé Vou dar um aviso bem rápido para vocês Gente O último clá... Pitro de Bolt A Metz e o Rhino Vocês sabem que a Metz ainda está preta Mas gente Depois do vídeo Que eu vou fazer amanhã Meu pai vai chegar de férias E a gente vai dar umas caminhadas Mas esse não é o aviso do vídeo Bom, vai ser Sete episódios Do Bolt Eu acho Eu tenho que pensar ainda Ou eu tenho que fazer, né? Para ter certeza E gente Desculpa se ainda não continuei com o capítulo Do Burro e da Cadela Porque esses bichos do Burro e da Cadela É na minha historinha Esses vídeos Vocês podem ver que a Metz já era pintar Ela já era preta e branca e tal É porque... É porque quando eu tinha 10 anos, né gente? Então... Aí a Metz já estava no natural e tal Mas depois eu vou pintar ela de novo Para vocês comentarem aqui embaixo E eu vou dar uma pausa Para não fazer vídeos com o Bolt e a Metz de novo Para depois quando chegar o Halloween Vocês vão ver a Metz sem cor Sem tinta Ela vai estar toda rosa De novo Porque ela era uma gata rosa Para poder fazer a historinha dos vampiros, né? Que é da versão do Bolt e a Metz Mas eu também vou fazer dos outros brinquedos também Vou fazer das Monster Highs Vou fazer desses personagens aqui Que vocês querem outro capítulo Então... Então eu acho que eu vou... Acho que é o quarto capítulo Do Burro e da Cadela Eu voltei a fazer outro Porque aquele vídeo era muito longo Esse vídeo só deu para ir sem ver No canal do meu pai É, meus vídeos de 10 anos Estavam no canal do meu pai E se inscreve lá no canal do meu pai Porque ele já fez vídeos de santinhos As pessoas falavam santinhos Porque meu... Porque meu pai, você sabe como é, né? Enfim... Desculpa se apareceu neste dia Mas... É... Então vai demorar um pouquinho, tá, gente? Para a Metz voltar a ser preta e branca E... E amanhã não vai ter tempo de fazer o capítulo deles também Primeiro eu vou falar para o meu pai, né? Para saber, né? Para ter certeza se o vídeo era muito longo E não deu para enviar Porque apareceu uma TVzinha do nada Mas vocês podem se acostumar, né? E tal... Mas eu tenho quase certeza disso Então... Esse é meu aviso importante para vocês Tá? E eu também vou... E também eu acho que eu... Eu acho... Então, gente... Eu e a minha mãe estamos pensando Comprar uma casa nova Né? Porque a gente ama a nossa casa, né? A gente ama... Esse é meu quarto Eu te amo Mas se a gente não conseguir a casa A gente vai ficar aqui na nossa casinha mesmo, né? Faz... Do último capítulo do Boatinha Mertes E o Rino R-I-N-O R-I-N-O Rino Então... Então... Eu estou torcendo para a minha mãe E para o meu pai Eu também... E a minha mãe está rezando E o meu pai... Está sozinho Por favor Deus É, está rezando também Eu sou a única que só torce Vamos conseguir Vamos conseguir Então é isso, gente Esse é meu aviso importante Então... Se vocês são meus fãs de verdade Se vocês são meus fãs de verdade Eu quero que vocês se inscrevam aqui no meu canal Ative o sininho E deixe vários likes nos meus vídeos Para você poder ativar várias historinhas Engraçadas e divertidas Então... Torço por vocês, hein? Tchau! Eu amo vocês!